O gente, em primeiro lugar, eu quero pedir a vocês, a compreensão aí, a minha amiga Milinha mandou avisar que não está presente porque está passando o ano novo com a família, mas queria muito estar aqui com a gente, com certeza, a Milinha faz parte de tudo e é uma amiga de qualidade, igualmente é nosso amigo querido Zé Romão, gente eu quero cantar essa música aqui, que na verdade é a cara do nosso amigo Zé Romão, até no meu show quando eu canto eu lembro com certeza, Vamos lá Poemia, aqui me tens de regresso E suplicando, eu te peço A minha nova inscrição Odei pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria Que acompanha o meu violão Poemia Sabendo que andei distante Sem essa gente falando Vai agora ironizar Ele voltou O boemia O boemia O boemia O boemia O boemia O voero Partido Daqui Tão contente Porque razão Quer voltar Acontece Que a mulher Que floriu O meu caminho De ternura, meiguice e carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu, me abraçou, me dizendo a sorrir Meu amor, você pode partir Não esqueça o seu violão Vai rever os seus brilhos, seus montes cascadas Vai sonhar em novas serenadas Abraçar seus amigos leais Vai embora Pois me restam consome e alegria Em saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais É de mim que você gosta mais Amém Legenda Adriana Zanotto